Boa noite amigos internautas do Portal 24, estamos aqui no bairro Riviera, onde um Fiat Uno acabou e pegando fogo, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local, os próprios moradores do bairro acabaram apagando o fogo, a equipe do Corpo de Bombeiros apenas chegou e concluiu o serviço, moradores por meios próprios acabaram acabando com este fogo, que acabou destruindo por completo este veículo, trata-se de um veículo Uno, ainda não sabe qual foi a origem do incêndio, não sabem explicar como foi que aconteceu o incêndio, apenas que acordaram e estava o carro em chamas. Nós vamos juntar aqui as informações e logo mais estará no nosso site, acessem o portal 24, www.portal24.com.br Anderson Alves, Portal 24, uma boa noite a todos.